Olá, pessoas! Esse é um dos vídeos mais especiais do ano. Vocês vão ver um pouquinho da palestra que eu dei sobre moda e literatura. Rolou um convite super especial e eu quero agradecer aqui a fã e a minha queridíssima amiga Patrícia por poder possibilitar essa palestra e eu poder falar muito mais para as pessoas das relações entre moda e literatura, da minha pesquisa acadêmica, que é a moda como um elemento constituinte na literatura feminina produzida por algumas autoras do século XIX. Claro que falei também muito sobre a história da moda para poder contextualizar e facilitar esse entendimento. Falei muito sobre a importância e relevância da literatura e como a moda e a literatura se correlacionam em muitos níveis. Essa palestra foi muito especial e eu quero agradecer a cada pessoa que estava lá super disposta a aprender e entender mais sobre moda e literatura.